Tu me deixou e nem olhou pra trás Eu apaixonado perdi minha paz Nem esperou a poeira baixar e já caiu na bagaceira Passei trinta dias chorando o dia inteiro Bebi até o figado, bebi arrego Mas só que tu não esperava me ligar e eu falar desse jeito Lembra que eu um dia fui atrás Bebi pelo amor de Deus, volta pra mim E tu respondeu falando simplesmente Não me liga mais Eu não liguei Olha como dá voltas nesse mundo Tu batendo na minha porta No fumo, no fumo Eu não liguei Olha como dá voltas nesse mundo Tu batendo na minha porta No fumo, no fumo Lembra que eu um dia fui atrás Bebi pelo amor de Deus, volta pra mim E tu respondeu falando simplesmente Não me liga mais Não me liga mais Eu não liguei Olha como dá voltas nesse mundo Tu batendo na minha porta No fumo, no fumo No fumo Eu não liguei Olha como dá voltas nesse mundo Tu batendo na minha porta No fumo, no fumo No fumo Alô meu safoneiro Jair Natas Aquele abraço, meu véi Isso é Ramon e Randinho E essa é mais uma nossa Eu vou te esquecer Nem que eu morra de beber Você vai me pagar dobrado Por ter me machucado Eu comprei um paredão, um cavalo E um caminhão E você vai se arrepender Eu vou botar pra descer Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, perder e namorar sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tu aí sem nenhum esquema Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, perder e namorar sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tu aí sem nenhum esquema Isso é Ramon e Randinho Falando de amor e cantando vaquejada Eu vou te esquecer, nem que eu morra de beber Você vai me pagar dobrado Por ter me machucado Eu comprei um paredão, um cavalo Eu comprei um paredão, um cavalo E um caminhão E você vai se arrepender Eu vou botar pra descer Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, perder e namorar sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tu aí sem nenhum esquema Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, perder e namorar sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tu aí sem nenhum esquema Alô, porrozão Isso é Ramon e Randinho Vou botar pra descer Opa, é show Ramon e Randinho Pessoal, é vaquejada 2023 No Boost Top Show Um abraço aí para nossos amigos aí Todos aí Divulgadores aí Da Juan Ferreira, Canal Nostálgico Rando de Souza, Italo Alencar Lá vem do Brega, Portal do Arrocha Portal do Brega Toda essa turma aí Edson Cedrez, Edson Pachão, Sofia Bia E o Ramon e Randinho Estão concorrendo a sua carreta na live Hoje é 15 minutos aqui, né? Mas no Boost Mas na carreta é até 2 horas Em todo dia, às 19 horas Nós temos live de carreta Com os artistas que passam no Boost E lá nós temos aquela nossa turma Que é do Chat Love Que nos apoia toda noite aí Sempre prestigiando os cantores Que passam aqui no nosso canal Estamos juntos 19 horas, hein pessoal? Temos lives E Ramon e Randinho Estão concorrendo Basta atingir 2 mil visualizações Em 10 dias Abraça o cantor aqui Abraça a todos os nossos amigos do Chat Love Solta mais uma Espelho, espelho meu Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ela não valorizou o nosso relacionamento Me iludiu, me traiu Só mentiu todo esse tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não traz Com ela perdi meu tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não traz Termina foi livramento Amor e Randinho Falando de amor e cantando Vaguejada Bora, China sedenta Tamo junto, beigo, é diferente Espelho, espelho meu Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ela não valorizou o nosso relacionamento Me iludiu, me traiu Só mentiu todo esse tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não traz Com ela perdi meu tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não traz Termina foi livramento Ele é esse status de vaquejada Vaquejada em ação Tamo junto, viu? Simbó! Isso é Ramon e Randinho Falando de amor e cantando Vaguejada Alô, Dica Produções Do meu Maranhão Tamo junto, viu? Não use mais o plural Não fale de nós dois Como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Você não tem hora pra me dizer Que sabe o que é amar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tô legal O que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Alô, minha vaqueira Lorena Simbó! Não fale mais no futuro Não fica aí pensando Que eu giro em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar Tem marca nessa vida Que o tempo não vai apagar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode rir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tô legal O que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Pode rir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tô legal O que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Bora meu parceiro Neto Costa Oliveira Tiago Ferreira Meu vaqueiro Vé diferente Vamos junto E essa é mais uma de Ramon e Randinho Pra tocar no coração da vaqueirama Eu não sei porquê Me entreguei Eu amei Quem não me amou Sempre te avisei Alertei Mas você Não me escutou De tanto errar comigo Meu coração Viu a madura Eu não fui feliz Contigo Eu posso sofrer Mas voltar Tem nem perigo Eu vou morrer Eu vou morrer de beber Mas eu não volto pra você Vou me acabar de beber Mas eu não volto pra você Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece o meu amor Eu não sei porquê Me entreguei Eu amei Eu amei Quem não me amou Sempre te avisei Alertei Mas você Não me escutou De tanto errar comigo Meu coração Meu coração Criou a madura E eu não fui feliz Contigo Eu posso sofrer Mas voltar Tem nem perigo Eu vou morrer de beber Mas eu não volto pra você Vou me acabar de beber Mas eu não volto pra você Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece o meu amor Alô Juninho CDs Fuge do cavaco Esse é moral Tamo junto irmão Bacana demais Ramon Randinho Só música top Vai ser sucesso total Na nossa live de carreta Hoje nós ficamos por aqui 15 minutinhos Na carreta É uma hora ou mais Já tem dois CDs dele aqui Pra gente tocar lá Na nossa live 19 horas Abraço chat love Tamo junto